Alguns flagras ao vivo são mais singelos, né? Mais inocentes, como esse da Elisavec. Ô, Antônia, 19 graus é bem frio. Você não acha? Elisavec, você está no vídeo. Gente, fui pega aqui, olha. Fui pega com café e o celular na mão, eu não acredito. Olha, aproveitando pra dizer que eu tô indo pra São Paulo agora, não preparei roupa de frio na minha mala. Aaaaaaah! Lugar de amado!